E o vídeo de hoje é babado! Você não pode perder! Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais 40. E hoje eu vim trazer pra você um produto que é babado. É babado forte, gente, mas é babado literalmente. Eu vim trazer esse produto aqui, ó, da Embeleze. E é um produto feito em parceria com a Evelyn Hagley, que é uma influenciadora digital. Veio com essa proposta de um produto cheio de hidratação para os nossos cabelos. Esse produto eu ganhei da Embeleze quando eu fui no encontro de blogueiras que teve aqui no Rio. Um produto que tava com lançamento e era uma forma das influenciadoras estarem conhecendo e tal. Então eu caí dentro dele, né? E usei bastante pra poder tá vindo trazer a minha experiência aqui pra você. Eu trago a experiência de um cabelo fino, que tá sempre fazendo escova, que eu tô sempre usando tinta. Ele é um cabelo mais fragilizado, porque o cabelo branco é um cabelo mais difícil de cobrir, é um cabelo mais poroso. Então eu queria saber muito se esse produto ia realmente fazer efeito num tipo de cabelo como o meu. Antes de eu te mostrar como é que eu fiz a aplicação do produto, eu queria falar da embalagem, tá? Então assim, você vê que aqui tem creme até pra ir para o meu testamento. Provavelmente as minhas netas ainda herdarão creme aqui. Porque, gente, é um quilo. Não é? É um quilo de produto. A embalagem é bem fofinha, né? Ela imita assim a estampa de vaquinha. Essa influenciadora digital, ela é uma youtuber e tem no seu canal, ela usa sempre um jargãozinho falando, né? Chamando assim, é tudo vaca, é tudo vaca. E aí ficou essa brincadeira de tudo vaca e a Embeleze fez essa embalagem. Inclusive ela está aqui, para quem não conhece. Bom, aqui vem todas as informações. É um produto rápido. Você não precisa demorar muito tempo. Ele é um produto que age em três minutos. Então assim, essa praticidade é muito boa. Você vai tomar banho, bota o produto três minutinhos e quando você está fazendo um negócio ou outro dentro do box, já resolve a sua vida. Eu acho o pote em si é um exagero. Eu fico com medo dele vencer. Eu uso cronograma, capilar, eu alterno os produtos. Como usuária final, eu acho que é muita coisa. Então para você que tem irmã ou você que tem filhas, eu acho que esse creme vai ser excelente para toda a família. Porque aí você já compra e já todo mundo usa. Até porque a Embeleze, ela é muito conhecida pelo seu custo-benefício. Então você tem um produto com preço que é bem acessível para uma quantidade dessa e para um efeito que ele atende. Deixa o cabelo super brilhoso, deixa o cabelo hidratado. Então eu acho que para pessoas que tem pouco cabelo e que é só ela, aqui no meu caso, né? Aqui em casa é só eu que uso. Os meninos, os homens da casa não usam esse produto. Então fica... Meu cabelo é fininho. Então conforme eu lavo, ele mingo e fica só aquela coisinha. Então o produto dura, 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 dura demais comigo. Eu queria mostrar também a consistência. Ela não é um produto tipo pomada, tá? Então olha, se eu virar aqui, ó, ela vai cair, tá? Então tá vendo? Ela tem essa consistência assim, ó. Mas eu não acho que seja algo de todo ruim. A única coisa que eu faço da aplicação é quando eu tiver no banheiro, eu tento enxugar um pouquinho mais o cabelo. Para que isso não vire uma água só. Porque quando você tem 3 minutos, na hora que você tá no banho, que você tá lavando o cabelo, o cabelo pode ficar com um excesso de água. Na hora que você põe um produto. Quando o produto tem uma consistência assim, que não é tão pomada, você... E você coloca com o cabelo com muita água, vira uma lambança. Esse é o único cuidado que eu tenho com cremes assim. No mais, a própria embalagem vem com todas as informações de todas as composições. Como que você deve usar, as orientações, vem tudo aqui escrito. Mas a princípio que eu saiba, não é um produto liberado para low pool e no pool. Porque ele possui componentes que são proibidos. Fica aí a informação. Mas é um produto que deixou meu cabelo com um brilho que eu amei. Um movimento super legal. Ele não pesou meu cabelo, porque pra quem tem cabelo fino, né? Não pesou. Adorei o produto. Então agora dá uma conferida como é que eu fiz a aplicação desse produto. E aí Se inscreva no canal Muito bem, voltei! Então é isso que eu queria te mostrar A minha experiência com Edu Babado, da Embeleze Que eu usei e adorei usar O produto é muito bom, gostei bastante E é isso, espero muito que você tenha gostado Se você gostou, não esqueça de dar um gostei aqui embaixo Pra ajudar na divulgação do canal Se você não é inscrito no canal Mulher Mais de 40 Meu bem, se inscreva É só clicar no botão vermelho aqui embaixo Escrito inscrever-se E vir fazer parte do canal Então é isso, um grande beijo pra você Até a próxima, tchau, tchau!